Olhos atentos, mãos delicadas e traços fortes. As obras de Lu, assim como gosta de ser chamada, encantam olhares. Os símbolos e desenhos criados para renovar cada tela recebem um toque especial da artista. E para divulgar o trabalho, usa as redes sociais. O Facebook acabou virando um grande aliado. Então eu fico o dia inteiro com o Facebook aberto, trabalhando com o Facebook aberto, falando com os amigos ou falando com o interessado o dia inteiro. E eu posto 100% de tudo que eu faço, tenho cuidado em tirar foto, em tratar a imagem, porque eu estou vivendo disso, é o meu produto, então eu tenho que apresentar da melhor forma que eu posto. Cada vez que você posta alguma coisa, todo mundo vai ver. Pode não comentar, pode não fazer nada, mas eles vão clicar para dar uma olhada melhor, o que se passa, o que é isso daí, entendeu? Só que durante o processo de inspiração, a companheira de Lu é a música. E ela já tem as preferidas. Cada melodia diferente desperta de uma forma a criatividade da artista. E é claro, embala os traços feitos pelas mãos. Eu tenho que colocar uma música e cada tela vai um tipo de música. Cada tela vai um artista diferente, um tom diferente. E se eu mudo a música subitamente no meio do trabalho, o trabalho não só anda, aí eu tenho que fazer tudo de novo, tenho que trocar música. Então é uma das ferramentas principais para eu poder trabalhar, senão eu não consigo fazer isso em paz. Essa arte misturada e envolvente teve início há um pouco mais de um ano. Eu sempre gostei muito de loja de antiguidade, mercado de pulgas, essas coisas. E eu comecei a reparar entrando nesses lugares que tudo que estava ali era negociável, tudo saía, a prataria, os móveis. A única coisa que não sai, os quadros. Eu não via nada sendo vendido, nenhum quadro sendo vendido. E aí eu pensei, nossa, hoje em dia reciclam tanta coisa, né? Podiam começar a reciclar quadros também. Então eu comprei um quadrinho pequenininho lá na Escócia e comecei a pintar lá mesmo, experimentei algumas coisas, mas sem tirar a história dele. Eu deixei grande parte da história dele aparecendo. Essa que está a graça, né? E foi a partir daí que surgiu a coleção reciclar. Cada quadro deste aqui traz em seu contexto uma mistura entre o ambiente urbano, a inocência do interior, o brilho que remete ao carnaval e o antigo. E cada um dos traços é único, porque não se repete em nenhuma das obras da artista. Para mim, todo dia é um desafio novo, entendeu? Porque eu não consigo me repetir. Esse elemento que eu usei aqui, eu já não uso em outro quadro mais. Eu enjoei. E até o fim.